Hummm, gente toda vez que eu venho aqui na Soft Mania a gente tem que se degustar de um delicioso sorvete porque é irresistível e eu te convido para você vir aqui também aproveitar e saborear um delicioso sorvete que você vai encontrar aqui na Soft Mania, aqui na Avenida Marechal Rondon no centro do lado da Catedral Dom Bosco eu estou aqui dessa vez, mas tem uma Soft Mania aí na Avenida Brasil entre T6 e T7 então corra para a Soft Mania porque aqui você vai encontrar playground gratuito para a criançada aqui tem aquele delicioso banana split, soft mix, choco mix, açaí na tigela que é uma delícia tem também aqui você vai encontrar um sundae, milkshake, delícia soft, enfim, uma infinidade de sabores para você trazer toda a sua família e juntamente com a sua criança vem passar momentos super descontraídos aqui na Soft Mania que você já sabe né, a Soft Mania virou mania em Giparaná em breve aqui no centro novidades para você, então aguarde que em breve estaremos divulgando novidades para você aqui da Soft Mania do centro então vem para cá!